Música Nessa semana o Express SP foi acompanhar a rotina dos trabalhadores que pegam ônibus para chegar ao seu destino. 10 para 6 da manhã e saímos do terminal Varginha rumo ao metrô Jabaquara. Estou nesse momento numa porta completamente espremido entre o Josafá e o Geraldo. Vamos ver quanto tempo demoramos para chegar até o metrô e de que forma os trabalhadores enfrentam essa rotina. Música Saí da minha casa 10 para 5, chego no trabalho 8, 8 e 10, daí saíam 6 horas do serviço, chego 8 e meia, 9 horas em casa. 6 horas do... 6 horas? 6 horas. Me explica, você fica chegando 6 horas com o que? Com ônibus, com passagem, assim, de vinda, né? E de vinda com ônibus. É porque demorou muito, muito tempo para sair o ônibus. Veja, é uma bagunça, né? Isso sim. É uma bagunça que a gente vê, né? Cheio para ir, cheio para voltar e só anda em pé, meu amigo. Quem quiser ficar na fila aqui esperando é uma hora, 40 minutos para ficar para ir sentado, né? Mesmo você estando sentado, os bancos, eles colocaram a mofada, mas continua duro. Está duro na perna, desconforto. Se você está em pé, começa a empurrar a burra, um dando o cotovelado no outro, então não tem conforto desse jeito. Ah, eu acho que eles teriam que colocar mais longe, principalmente esse horário de manhã e na parte da tarde. Eu acho isso um absurdo. A gente tem que estar passando por isso. A gente está dando uma passagem cara, eu acho cara, né? Então eu acho que eles deveriam melhorar. Eles não pensam na população. É uma falta de respeito com a gente. O patrão assinou um contrato não quer saber do horário, não. Quem chegou atrasado, mora do ônibus, não quer dizer que se vire, que ele anda de carro. Para voltar é pior do que para ir. Para voltar é pior, porque lá não tem fiscal, não tem nada. Lá você fica jogado lá, tem quatro, cinco filas, até aparecer o ônibus. Depois o que aparece, para vir, a vez quebra no meio do caminho. Cada vez quebra. Todos os dias é assim. E cada vez pior, cada vez pior, ficando pior. Uma hora e dez de percurso. Nós acabamos de sair da Avenida Interlagos e pegar a Avenida Washington Luiz. O ônibus ainda está cheio. 7h30 da manhã. Uma hora e quarenta depois de partirmos do Terminal Varginha, finalmente chegamos até o metrô Jabaquara. O tempo que eu fico dentro do ônibus era um tempo de estudo, era um tempo de estar fazendo algo de importante para mim. O tempo que eu fico dentro do ônibus era um tempo de estudo,